Vamos continuar as nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Estamos chegando no fim dessa maratona. Nosso penúltimo convidado é o João Derli, do Republicanos. Tudo bem? Como é que está essa campanha em tempos de pandemia? Bom, Júlio, é uma satisfação poder conversar contigo e expor um pouquinho por que a gente está nessa caminhada. Eu passei... Essa está sendo a minha quarta campanha. Minha quarta campanha. Então, a pandemia tem sido momentos de reflexão, de enfrentamento das dificuldades e enfrentar uma campanha nesse formato mais digital. Eu sempre fui muito do corpo a corpo, né? Quando vereador e provavelmente como um deputado também, saia muito à rua para conversar. Até já lhe encontrei lá na frente do mercado público. É verdade. Fazendo prestações de contas. E aí eu gosto muito dessa interação, de estar mais próximo das pessoas. Então, tem sido difícil de não ter o calor humano, mas dentro das limitações a gente tem tentado. Hoje, por exemplo, eu saí um pouco no centro. Tinha uma reunião para tratar sobre acessibilidade na cidade. E aí eu pude conversar um pouco com algumas pessoas na rua. Apesar que também de máscara é difícil de reconhecer, saber quem é que está ali. Mas tem sido um desafio, um grande desafio. Eu acho que a gente vai enfrentar esse desafio aí para tentar, em 2021, fazer com que a cidade possa retomar esse seu caminho. Para quem vem ali do esporte, uma campanha pode ser vista como mais um desafio? Como um combate? Como uma vitória a ser alcançada? Tem alguma relação? Tem bastante relação. Eu acho que uma das coisas que me ajudou bastante na saída foi justamente a competição dentro da política. que daí dá aquele sentimento que não tinha mais na vida de atleta. Então, tu passar por isso dentro da política, seja através da eleição, seja também através dos projetos, e tu tentar aprovar os projetos, que foge um pouco da tua mão. Mas tem uma relação muito legal nesse sentido. Porque eu acredito sim na política. Tem gente que despreza, tenta negar a política, mas eu entendo que é um caminho importante, tanto é que hoje estou na política por isso. Então, na minha vida de atleta, as dificuldades que eu passei, a gente quer tentar dar oportunidades às pessoas de não passar pelas dificuldades que passei, das poucas oportunidades que tive. Então, o que eu aprendi na vida de atleta? Perseverança, o diálogo, ouvir, então, estar próximo do treinador, do teu colega de treino, daquele mais graduado, daquele mais antigo. Tudo isso, tu vai pegando a experiência para poder aplicar também aí na vida de política. Então, a dedicação, o treinamento, buscar a informação, buscar se aperfeiçoar. Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, para me expressar, porque eu sempre fui muito tímido, mas isso eu não vejo com um olhar ruim, mas sim que eu trato mais com o sentimento. Então, o sentimento, ele aflora, até nessa simplicidade de falar, um pouco até nessa vergonha que tenho. Mas eu acho que isso ajuda para que a gente possa ser mais transparente possível e trabalhar, parecido como também trabalhei na vida de atleta. Tu falaste em acreditar na política, Derli. Eu fiz a entrevista com o Rodrigo Barolo, que parece uma pessoa bastante crítica e, ao mesmo tempo, tanto desiludido com a política. Os teus anos agora na política não te desencantaram? Não. Eu sei que não foi fácil, em muitos momentos da minha vida, enfrentar a legislatura passada, por exemplo, na Câmara Federal, foi uma legislatura, acho que talvez uma das mais difíceis que nós já vivenciamos aí na nossa história. Mas, ao mesmo tempo que tem essas dificuldades da politicagem, existe também muito uma lá da cá, mas, ao mesmo tempo, te dá a oportunidade de tu conseguir implementar algumas políticas importantes. Então, quando eu estive... Vou falar, por exemplo, na Câmara de Vereadores, como vereador. Eu saí muito da minha escola até a Sojipa, eu comecei na escola estadual e, aí, depois, eu fui para o clube e eu tinha que pegar dois ônibus, eu passava embaixo da roleta, eu fazia amizade com o motorista e deixava entrar no ônibus pela porta à frente. Passei por isso na minha vida também, Nervi. Passou também? Morava no Serendim e fazia exatamente isso. Pois é. Então, quando eu estive vereador, eu, no PPA, a gente estudou ele e a gente achou uma verba de marketing. Tinha, se eu não me recordo agora, acho que era em torno de trinta e tantos milhões no ano, ao ano, né? E a gente conseguiu direcionar. Olha, um valor era muito pequeno, mas dava para beneficiar, na época, em torno de sete mil crianças para pegar a passagem e se deslocar da sua casa, da sua escola, para um local fazer treinamento esportivo, né? Então, uma vitória como essa, para mim, já me satisfaz muito, porque eu sei que alguma criança está tendo a oportunidade que eu não tive, né? E que com muita dificuldade que eu enfrentei e a gente conseguiu proporcionar a alguém. Então, por isso que eu acredito na política ainda. Mesmo com as mazelas, com os problemas, com os interesses, mas ela tem uma essência positiva que ela pode prestar serviços e dar oportunidades àqueles que não têm as oportunidades. Então, por isso que eu acredito muito ainda. Tenho certeza que é através da política que a gente consegue fazer as transformações, a gente consegue fazer as mudanças e ela serve para isso, para ser serviço para as pessoas que pagam seus impostos. Tu começaste no PCdoB, passaste pela rede e agora estás no Republicanos. te encontraste em termos de partido? Tens a impressão de que agora tu estás no lugar certo? Julio Amir, eu tenho bem claro assim, a minha entrada, vou até contar toda a história, a minha entrada no PCdoB veio numa época desde 2007, vários partidos políticos me procuraram para que eu pudesse concorrer, ou seja deputado ou vereador, enfim, começaram a me procurar e veio partidos, veio PSDB, PT, PCdoB, acho que quase todos os partidos acabaram fazendo o convite. Eu escolhi o PCdoB justamente por ter uma relação boa com uma política que era que estava me aproximando que era a questão esportiva. Então, na época, o PCdoB fazia um belo trabalho, fiz um grande amigo que é o Ricardo Leiser, que eu admiro ainda, que estava fazendo um trabalho de bastidores para o desenvolvimento do esporte e foi o que me chamou a atenção e também já conhecia algumas pessoas do partido, então foi o que me aproximou do PCdoB, né? Então, até quando eu fui fazer a filiação, eu perguntei se eu também tinha liberdade em questões que fosse de encontro aquilo que eu acredito, se eu pudesse ter a minha expressão, ter a minha vontade e chamar de foro íntimo, né? E o pessoal falou, não, é tranquilo, quando tu precisar alegar foro íntimo, pode alegar, tudo tranquilo. Então, me filiei, concorri da vereador, entrei vereador, foi até tranquilo, né? No período de vereador. E aí, nos dois anos, eu concorri a deputado, cheguei a deputado federal, na Câmara Federal, onde eu enfrentei um desafio enorme, né? De lidar com o centralismo democrático, que, para mim, é puro centralismo, não tem democracia, né? Então, vem o comitê central e decide que tem que votar dessa maneira e, independente que tenha argumento ou até posição do partido contrário, algum ponto específico a ser votado, como medidas provisórias, que até é historicamente contrário a que o próprio partido defendia na época, chegou um ponto que nós não tínhamos mais convergências, só tínhamos divergências. Não tinha liberdade dentro do partido? Não tinha, não tinha liberdade e, enfim, então, fiquei num escanteado, no partido, escanteado no sentido de não tinha relação, estava muito ruim a convivência e, nesse meio tempo, surgiu a rede, a rede de sustentabilidade. Eu gosto muito das pessoas também da rede, muita gente lá, fiz grandes amigos. Foi um partido onde eu também tive bastante liberdade para conversar com as pessoas e, então, a líder do partido era a Marina Silva e eu, em pouco tempo que eu estava lá, acho que em duas semanas na rede, eu já tinha sentado umas três, quatro vezes com a Marina para conversar sobre política, sobre posicionamento, sobre a grande pauta que estava acontecendo em Brasília e isso eu não tive nenhuma oportunidade de discutir, de estudar, de ouvir, de pedir a minha própria opinião. Então, foi um momento até que eu digo que foi positivo, nesse sentido. O PC do B não te ouvia, mas a rede, sim, te ouvia. Sim, a rede tinha bastante liberdade, tanto é que teve na troca, geralmente fica um ano, o líder dos partidos, e na troca eu me lembro que a Marina me convidou para ser líder do partido e eu falei que eu não me sentia bem estar como líder, nós tínhamos ali o nome do Miro Teixeira, que era o parlamentar mais antigo, foi ministro, então tinha uma experiência enorme que poderia estar ali conduzindo o partido e aí naqueles argumentos ela falou assim, agora eu tenho certeza que tem que ser tu, mas eu por que? Nesse momento onde todas as pessoas gostariam de ser o líder, tu não está querendo ser, então é sinal que tu tem que ser, aí eu tive que virar líder do partido, mas enfim, o que que foi que a, eu deixei grandes amigos lá, continuo meus amigos na rede, a rede ela tem uma questão que ela, talvez ela seja muito à frente do tempo ou ela não consegue ainda se conectar direito com as pessoas, elas, ela é um partido que é muito sonhador, tem algumas propostas de não ter reeleição em cargos majoritários, só ter uma reeleição em eleições proporcionais, enfim, ela tem algumas coisas tentando inovar dentro da política, política, mas que algum não funciona tão bem diante hoje da estrutura das partidárias. O que possibilitaria uma carreira política de longo prazo? Não, não, não de possibilitar uma carreira de longo prazo, mas eu acho que no sentido de estar mesmo conectado com as pessoas, eu acho que o partido ele acaba ficando meio distante, parece que fica num limbo, né, a gente sabe que os extremos eles acabam pressionando o centro e fazendo com que parece que a gente não tenha opinião, mas nós temos opinião, sim, só que a opinião às vezes não é aquela opinião que as pessoas querem ouvir, querem ouvir sempre uma opinião que possa ser de um polo ou do outro polo, onde os partidos maiores eles dominam esses campos políticos e sufocam, né, dizendo que eles são os donos daquele cercado, né, então a política aqui, a política social é desse campo aqui, é só da esquerda, a política econômica é só da direita, né, então são coisas que os grandes partidos acabam fazendo e sufocando aqueles que têm uma opinião, às vezes, que pode ser uma outra alternativa, uma terceira opinião que não é levada em conta, Então, diga. E aí eu cheguei aos republicanos, eu vim há um bom tempo com o deputado Carlos Gomes fazendo esse convite, né, e eu não achava, eu sempre fui atleta de um só clube, fui atleta de um professor só, e eu, tá, eu tô indo na política, eu tô indo terceiro partido, né, e aí eu pensei bem, olha, sabe uma coisa, eu vou pra onde eu possa ter liberdade, onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso definir as coisas que eu desejo, e se não der certo também, não é o meu caminho então a política, se eu entender isso, mas eu acho que eu tô muito bem, tô conseguindo ser ouvido, até o partido me deu a oportunidade, né, de concorrer aí a prefeito na cidade, então, eu fico muito honrado por essa ousadia do partido, né, em pouco tempo de partida o pessoal apostar em meu nome aí pra cidade de Porto Alegre. Quais são as principais propostas para a prefeitura de Porto Alegre? O que que é preciso fazer? O que que é essencial fazer? Bom, a cidade de Porto Alegre, ela tem um potencial enorme, mas ela, até hoje, ela tem sofrido dificuldades, claro, acho que todos os governos têm alguns acertos, mas também têm muitos erros, né, então, a gente tem que ser sábio e com os erros, né, do, de quem já passou, a gente tentar achar algumas soluções de problemas que se arrastam há muito tempo, então, eu vou iniciar, então, em três, em três pilares, eu acho que dá pra fazer, que a administração que a gente pretende executar, primeiro, com a participação popular, né, isso daí não se fala só para o orçamento, como fosse o orçamento popular, né, mas sim dar a oportunidade às pessoas, a prefeitura tem que ser um grande diretor de uma peça, ela tem que ser o que consiga fazer com que os atores possam desenvolver o seu papel da melhor maneira possível, então, a prefeitura tem que dar voz, seja aquela pessoa simples que, quando a gente visita, a gente sobe o morro, quando a gente vai na periferia, como lá no Morro Santana, onde me criei, a gente consegue ver, às vezes, a vivência das pessoas, a história delas, elas têm muito a contribuir por coisas simples que estão se arrastando, então, seja o esgoto céu aberto, às vezes a água que não chega lá no Morro da Polícia, está vendo lá a bomba que manda a água, tem um caminho que ele desvia para a lateral, para um local onde já chegava a água, ele não precisava daquele desvio, e aí ela não tem força para jogar água lá na ponta, na parte mais alta do Morro da Polícia, e isso daí quem falou foi um morador, ele já trabalhou no DMAI, ele sabe disso, e ele falou, ele dando ali, olha só, só de conversar com o morador, o que eu já descobri que se a gente bloqueia a água da lateral, que vem água de outro local, já conseguiria botar a água sem precisar o caminhão-pipa passar lá, e muitas vezes o pessoal tem que acumular a água para poder tomar um banho de manhã ou quando chega do trabalho, ainda mais no momento de pandemia onde há necessidade melhor de uma sepsia, então essa participação popular, seja também pelo segmento empresarial, seja unificar as questões do turismo, então hoje nós não temos um CAT no aeroporto, Gramado, por exemplo, possui um centro de atendimento ao turista ali, e grande parte, não tem se dado preciso, mas chega a ser até um dado bem esmagador, pode ser em torno até de 80% de quem chega no aeroporto Salgado Filho vai para Gramado, por que não fica aqui? Nós temos um número significativo de galpões para o tradicionalismo, com a nossa cultura gaúcha, para o desenvolvimento da cultura gaúcha, nós temos belezas naturais, nós temos os morros, mas aí também não tem a questão de segurança, não tem infraestrutura, porque a cidade não se preparou para dentro dos bairros para poder receber o turista, nós temos aí de Costa para o Guaíba também, onde nós temos vários eventos esportivos que poderiam estar vindo para o nosso estado, e que com essa orla, com a nossa vocação dos esportes náuticos, nós não aproveitamos, nós temos o judô, por exemplo, nós somos referência mundial hoje, não é mais nem nacional, então temos atletas, um dos principais atletas do mundo, estão treinando aqui, o quantas coisas a gente poderia desenvolver tanto da área esportiva, do turismo, aí seja pela parte cultural ou pelas belezas que nós temos lá do lado do Lami, só que não tem nenhuma infraestrutura, não tem conversação nem entre a rede hoteleira, então falta para Porto Alegre é um líder, alguém consiga liderar, que seja esse diretor que faça com que todos os atores possam atuar, então a participação popular é fundamental. O que fazer para melhorar ou resolver o problema do transporte público em Porto Alegre? Bom, o transporte público, hoje o prefeito trouxe que seria a solução, um imposto no centro da cidade, nos moldes parecido como em Londres, só que dizendo que com a alegação que não existe lugar no mundo onde não tenha subsídio para as passagens, para as operadoras do transporte público. A gente estudando esse tema, a gente percebeu que não há necessidade de ter esse imposto, primeiro que a gente vai onerar hoje os aplicativos que circularão no centro, a gente faz com que o comércio piore no centro, já vive dificuldades porque o centro está sujo, ele está mal cuidado, o serviço de seladoria não funciona no centro da cidade, então vai ter menos pessoas procurando o centro da cidade, com isso a gente vai desencadear um problema grande, e sem falar que daí hoje o nosso grande problema do transporte público da cidade de Porto Alegre é a questão do custo da passagem, a passagem está baseada no custo, então se a gente faz isso, vai ter um número maior de pessoas utilizando a rede, o transporte público, os ônibus especificamente, vai ter um número maior de usuários, vai ter que ter um número maior de manutenção, vai gastar mais diesel, e isso o quê? Vai só incidir na passagem, porque o custo é a base da tarifa, então a gente entende que para essa mudança tem que acontecer não do custo ser a base, mas sim a demanda, e aí tem algumas importantes mudanças que podem acontecer, a gente tem que otimizar o sistema, também trazer a unificação com o transporte da região metropolitana, então a gente fazia essa unificação, e aí basear, também é importante inserir também o fugiu a palavra agora, é o a frota, boa, é a frota, a flexibilização da frota, porque os ônibus hoje pelo edital da prefeitura só pode entregar ônibus, então a gente tem rotas aí que podem ser executadas por micro-ônibus, pode ser reexecutado até por uma van, e hoje não tem essa autorização, então tu flexibilizando essa frota, tu otimiza a estrutura e também tu dá a oportunidade das próprias empresas, no horário que está ocioso, o ônibus ou a lotação poder utilizar pela outra empresa, então com isso, com essa flexibilização, já tem uma estimativa que pode baratear em torno de 30 centavos, desculpa, a passagem, então é bem considerável. Tem poucos dados que a prefeitura acaba nos dando e isso é uma característica desse governo, por exemplo, o fator de utilização, tem, eu acho que eles até agora não se atentaram a isso, tem empresas que estão utilizando o turno de 6 horas, sendo que a lei federal ela é de 7 horas no mínimo para o funcionário, isso está encarecendo daí a passagem, porque isso entra tudo no custo da passagem, e aí está encarecendo em torno de 5 a 7% para algumas empresas, então esse, se o custo ele é a base do cálculo da tarifa, ele é super inchado com erros até no fator de utilização, isso é coroar na verdade a incompetência, isso é coroar, então nós precisamos rever o cálculo então da tarifa através da flexibilização da frota, dando oportunidade a basear daí a tarifa não no custo, mas sim na demanda. Nós temos quatro minutos, Janderli, eu perguntei para todos os candidatos e quero perguntar para ti também, quanto ao mercado público, qual é a melhor estratégia ou o que fazer com o mercado público? A melhor estratégia é o diálogo, e o mercado público não é shopping center, ele é um mercado público, nós temos que ouvir, os permissionários já estão lá há muito tempo e dar oportunidade deles participarem, se eles não fizerem parte da discussão, já tem até reunião marcada com eles para que a gente possa ouvir a opinião deles e a gente achar a melhor alternativa, agora do jeito que está também não dá para deixar, hoje nós não temos ali acessibilidade, os cadeirantes, nós temos conversado bastante com os cadeirantes não tem como utilizar um banheiro porque não tem acessibilidade no mercado e a gente tem falado do turismo, se a gente tem falado do turismo a gente precisa ter um cuidado que é o cartão postal da cidade, é o centro da cidade, é o mercado público, onde nós vamos ter que ser atrativo em horários que funcionem para receber a população de fora. Uma avaliação da gestão é uma gestão que está distante das pessoas, uma gestão fria, encastelada lá no Paço Municipal, onde dialoga pouquíssimo, quando tem o diálogo na verdade é um monólogo, faz de conta que eu estou te ouvindo, mas eu já tenho a opinião montada e vou trabalhar dessa forma. Isso é muito triste porque a cidade é conhecida de ouvir, de ter mais participação popular que a nossa cidade e a gente não ouvir nem até os segmentos aqueles de quem empreende, de quem gera emprego, de quem gera renda na cidade, a gente ver esse tipo de tratamento. Então, uma administração distante da realidade das pessoas. Então, nós temos que aproximar, a cidade, a prefeitura não pode estar centralizada, ela tem que ir para a periferia, ela tem que estar próximo das pessoas, tem que estar conectada, ela tem que estar do lado também de ser parceira de quem empreende, ser parceiro das pessoas que têm necessidade, que têm as dificuldades. Então, a prefeitura tem que estar próximo das pessoas, estar quente, estar alegre. A gente vê hoje a cidade triste, ela fechada, fria, suja. Como é que tu vê as demais candidaturas, os teus oponentes, os teus adversários nessa corrida eleitoral? Olha, respeito a todos, mas a gente tem aí muitos, alguns aí que sonham com a volta da Porto Alegre dos anos 80, 90, nós temos alguns que dizem que tem a solução, mas, realmente, a prefeitura diz que tem, os números da prefeitura é um, os números da oposição é outro, os números dos funcionários é um e aí chega o outro com outros números, com a certeza total desses números. Então, tem alguns que já administraram, temos aí o vice, o ex-vice, o ex-prefeito, temos o prefeito, o vice-prefeito atual, então, teve, grande parte deles já tiveram oportunidade e nós estamos aí justamente para mostrar que há outras oportunidades, não é à toa que o Republicanos pela primeira vez está botando um nome, e que existem outras opções para a cidade de Porto Alegre, não só os dos mesmos, ou dos mesmos partidos que governaram já há muitos anos a nossa cidade. Então, respeito a todos, mas eu creio que é uma bela oportunidade para a cidade de Porto Alegre experimentar aí uma nova forma de administração, que é uma administração que consegue ouvir as pessoas, consegue dialogar com as pessoas, que consegue liderar os nossos líderes, consegue liderar a todos aqueles que vão fazer da cidade um lugar melhor para nós. João Dergui, muito obrigado pela entrevista, boa sorte na campanha. Eu que agradeço, um grande abraço, obrigado pela oportunidade, Jeremias. Valeu mesmo! Obrigado!